Bom dia, gente! Olha só o feijão de hoje da Nutri, muito saudável, temperado só com temperos naturais, muita cebola, muito alho, né, que são antibióticos e anti-formatórios naturais, a proteína do feijão, o ferro que tá no feijão, muito importante, as fibras, sem contar nos legumes, né, as vitaminas que estão nos legumes, um tempero seco, só com temperos naturais, pessoal, nada de gordura, só coloquei a nossa charque aqui nordestina, porque não pode faltar. Uma delícia! Quem vai de feijão hoje, pra ter muita energia, garantir força pro dia todo. Bom apetite pra todo mundo no almoço, um beijo!